Quando eu conheci a comunidade de Aliança Cristo Libertador, eu estava imersa em várias ideologias, dentro dela e especificamente a feminista. Então eu era a favor do aborto, eu era a favor de cada mulher decidir o que vai fazer com o seu próprio corpo, cada mulher decidir o que pode fazer ou não, se vai realizar a relação sexual com outra mulher, com outro homem, não importava isso para mim, contanto que tivesse a falsa liberdade do seu corpo. Desde então a comunidade, este carisma tem me transformado, mudado principalmente o meu coração, mudando meus pensamentos, porque tantas vezes a gente fala que não é e na verdade estamos imersos, tantas pessoas se dizem cristãos e ainda estão mergulhadas nessas ideologias, nesses pensamentos. E a comunidade tem me ajudado e me ajuda até hoje e este carisma tem me levantado uma nova mulher. No Oreb do ano passado, eu tive uma experiência mística muito forte, durante o momento da adoração, com o Santo Elias, nosso principal baluarte, e ele colocava uma espada de fogo dentro do meu coração que purificava principalmente a minha sexualidade. E desde então eu tenho conseguido dar passos muito mais largos em relação a isso, tenho me tornado mulher de fato, mulher que o Senhor sonhou e desejou por toda a eternidade, e que este carisma tem me levantado para ser, que assim restituída eu possa testemunhar a você e a tantas outras almas o que é de fato ser uma mulher e ter a liberdade em Deus. Amém.